Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre a fluoxetina. A fluoxetina, também conhecida como Prozac, Dafurin, Fluxene, entre outros, é um antidepressivo da classe dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que age inibindo a absorção de serotonina pelos neurônios. Quando estes níveis estão baixos, podem causar depressão, síndrome do pânico, ansiedades ou sintomas obsessivos compulsivos. As principais indicações de tratamento com a fluoxetina incluem depressão associada ou não à ansiedade, bulimia nervosa, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico e transtorno disfórico pré-menstrual, que inclui TPM, irritabilidade e alteração de humor. A fluoxetina, algumas vezes, pode ser usada junto com outro antidepressivo, a olanzapina, para tratar a depressão maníaca causada pelo transtorno bipolar. Essa combinação também pode ser usada para tratar a depressão quando, pelo menos, dois outros medicamentos já foram utilizados e a pessoa não teve melhora dos sintomas. A fluoxetina deve ser tomada por via oral antes ou após a refeição, sempre no horário orientado pelo médico, de preferência tomada pela manhã ou à tarde para evitar insônia. No entanto, se esquecer de tomar uma dose na hora certa, tomar assim que lembrar, mas deve-se pular a dose esquecida se estiver quase na hora de tomar a próxima dose. É importante não dobrar a dose para compensar a dose esquecida. A fluoxetina pode demorar até quatro semanas de tratamento para ter o efeito desejado e o aumento das doses somente deve ser feito de acordo com a avaliação e orientação do médico. A fluoxetina não deve ser usada por crianças, mulheres grávidas ou em amamentação, nem por pessoas que utilizem medicamentos inibidores da monoaminoxidase, devendo-se esperar pelo menos 14 dias após o término do tratamento com os inibidores para iniciar o tratamento com a fluoxetina. Alguns dos efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com fluoxetina são insônia, dor de cabeça, tontura, sonolência, cansaço, alterações na visão, tremores, sensação de ansiedade ou nervosismo, dor de estômago, perda de apetite, náuseas, vômito, diarreia, boca seca, excesso de produção de suor, ondas de calor, mudanças no peso, diminuição do desejo sexual ou impotência. Além disso, deve-se comunicar ao médico caso a pessoa apresente alterações de humor ou comportamento, ansiedade, ataques de pânico, dificuldade para dormir ou impulsividade, irritação, agitação, agressividade, depressão ou pensamentos sobre suicídio. A fluoxetina pode ajudar a emagrecer, devido ao seu efeito colateral de perda de apetite, o que pode ser um benefício na perda de peso em pessoas que sofrem com obesidade ou sobrepeso. No entanto, o mecanismo exato de como a fluoxetina contribui para o emagrecimento não está completamente esclarecido e, por isso, seu uso não é indicado para o tratamento da obesidade. O uso de cloridrato de fluoxetina deve ser considerado durante a gravidez somente se os benefícios do tratamento justificarem o risco potencial para o feto, tendo em conta os riscos do não tratamento da depressão. Deve-se ter cuidado no final da gravidez, pois foram relatados raramente sintomas transitórios de retirada como tremores transitórios, dificuldades na amamentação, taquipneia e irritabilidade em recém-nascidos cujas mães fizeram uso de cloridrato de fluoxetina próximo ao término da gravidez. Além disso, o medicamento é excretado no leite humano, portanto, deve-se ter cuidado quando for administrado em mulheres que estejam amamentando.